Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica hoje em São Paulo, ele não sabe o que está, e a gente vai tentar descobrir, dizem que esse aqui é o original Bauru, e daqui veio o tal do Bauru, a gente conta logo essa história, onde é que está aqui para nada? Não é, não sei para ele ir ouvindo. Corta. O oferecimento Delivery Munch, o nosso aplicativo de pedido de comida. E agora a gente vai ver se esse Bauru é o mesmo Bauru que a gente tem lá em Porto Alegre, que na verdade o Bauru para nós, em Porto Alegre, é um que pode botar uma foto agora do Bauru nele. Aqui em São Paulo, tem um lugar que é o Ponte Chique, tem duas lojas aqui, é mais antiga no Paissandu, a gente está na da Paulista, tá? E aí a história é que tinha um estudante da faculdade de São Paulo, que ele pediu para fazer um sanduíche do jeito que ele gostava, e ele era da cidade de Bauru. O que eu aprendendo é a Bauru, e aí esse sanduíche acabou virando Bauru, que era o ponto do nome da criatura lá. Tinha uma tomate, rosa-bife, pão, que vocês chamam de cacetinho, né? Esse é o nosso Bauru, que é com rosa-bife. O principal ingrediente do negócio é o queijo, ó. Vem de retidão. Isso aqui, segundo o André, é pimentão, né? Mas todo mundo chama de Pix. O Bauru, de Porto Alegre, lembra. Mas eu acho que esse aqui, eu não sei se é melhor, mas é diferente, né? O cara achei muito bom, gostoso. Adorei o queijo. Combinou o tomatezinho com o pimentão, achei bem gostoso, véi. Pepino! Ah, pepino. O pepino tá que pariu. Pimentão e o pepino, pra mim, é a mesma coisa. Tô no lado errado da mesa. Lá tá rolando a batata caipira, que é aquela batata mais grossinha, e aqui é a batata mais tradicional, que eu queria aquela lá, ó. Ela não comeu ainda. Aí comeu feio. Meu Deus do que maloqueira. Alícia parou e tirou todo o negócio dentro. Mas sem querer... É diferente, mas é ótimo. O povo tá maravilhoso. Esse queijo... Não precisa nem comer pimentão, é tão ótimo. Ah, não é o de Porto Alegre, né? Ah, meu Deus. Meu, pra mim é o Bauru, entendeu? Tem outro. O Bauru é melhor. Não, não é. Pode ser maior, mas não o menor. Daqui pra frente é só gula. Eu comi tudo. E eu sou assim, né, gente? É aproveitamento sempre. Não é muito barato, pra quem tá com o Bauru Drive. É 25 pila. A batata é caipira, vale muito mais a pena. Te inscreve no canal. Semana que vem tem vídeo novo. Porto Alegre, São Paulo, não sei. Nova York, França. Bélgica. Até semana que vem. Até semana que vem. Baixe o aplicativo ou acesse o site. DeliveryMunch.com.br Tchau. Tchau.